Oi, hoje estamos chegando nas casas geminadas, no The Point, que se chamam Court Yards Home. São casas de dois andares, que foram construídas em 1997, uma área total de mais de 300 metros quadrados e com acesso ao canal. Então você pode ter seu barco parado na porta. No momento, há somente uma casa venda, por 1.750.000. Se você quiser saber mais, me mande uma mensagem. Essa entrada que estão passando agora, dá acesso às torres Atlantico 1, 2 e 3 e as quadras de tênis. Chegando agora no lobby do Atlantico 3, esse edifício tem apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com 230 a 300 metros quadrados. No momento, há nove apartamentos à venda, na faixa de 725 a 1 milhão e 300. Se você quer saber mais, me mande uma mensagem. Espero que tenha gostado desse vídeo e que venha conhecer comigo o The Point. Há ótimas oportunidades. Você vai adorar.